Bom dia, já projetando aí o slide aí. Só um instantinho. Ah, tá aí, tá projetado. Oi pessoal, bom dia, estamos dando início aí a nossa apresentação. Do Sertão Amarte, estamos iniciando aí a apresentação do Sertão Amarte, chance de ser astronauta. Eu sou o professor Júlio Rezende, da UFRN, lá no Rio Grande do Norte. Temos aí em alguns slides o QR Code do nosso Instagram, se vocês puderem seguir, temos muitas mais informações disponíveis no nosso Instagram, mostrando as ações que são realizadas. E espero que essa apresentação, ela traga várias informações importantes para vocês que estão interessados também na parte de astronauta. Então, o que estão escondendo sobre ser astronauta, né? Isso é uma pergunta, né? Então, assim, a gente, muitas vezes, a gente não sabe que existe um caminho, né? que pode ser seguido. A Luísa, na apresentação anterior, ela deu várias dicas aí. E nós vamos apresentar um caminho claro e objetivo para essa possibilidade. Então, na verdade, qualquer um de nós podemos ser astronautas. Hoje em dia, existem também agências privadas, também, missões privadas, também. E a ideia é que essas missões privadas, também, elas tenham cada vez mais uma participação contendo elementos de diversidade, certo? E, então, assim, uma possibilidade muito grande de nós nos tornarmos astronautas é sendo astronautas análogos. Então, a gente vai falar sobre o Habitat Marte. O Habitat Marte, ele já recebe participantes internacionais, também, nas missões. Muitos desses participantes, eles estão procurando construir um currículo. Então, por exemplo, quando tiver um processo seletivo da Agência Europeia, da Agência Espacial Europeia, se ele tiver no seu currículo várias participações e missões espaciais análogas, ele vai dizer, olha, eu tive participação em missões e treinamentos na área espacial e, com certeza, esse candidato vai estar mais competitivo em um processo seletivo para uma missão privada ou para uma missão da Agência Europeia. Então, esse é o caminho. E, também, uma coisa interessante, eu coloco aí, ser astronauta é um estado mental, envolve um mindset, né, pensando sobre isso. Então, desde exercícios físicos, de repente, um modelo, um comportamento, forma de pensar, isso é uma das coisas também que a gente cultiva nas missões e no treinamento do Habitat Marte. Como a gente pode desenvolver esse perfil? A Luísa, na apresentação dela, falou de algumas competências que são desenvolvidas durante as missões, durante esses treinamentos que a gente realiza no Rio Grande do Norte. E, assim, poucas pessoas também sabem que, no Brasil, a gente tem uma estação espacial análoga e nós, então, é bem importante a gente estar reunido com vocês aqui para falar sobre o Habitat Marte, tá certo? E, uma coisa interessante é que, hoje, a gente está completando cinco anos de uma reportagem que foi veiculada no Fantástico falando dessa experiência, tá? Então, nós estivemos numa estação de Utah, né, nós nos inspiramos nessa estação de Utah, que é a MDRS, e, então, teve essa reportagem fazendo um paralelo da estação dos Estados Unidos com a estação do Brasil, né, os aprendizados de um para o outro. Aqui, então, foi a matéria que foi veiculada no Fantástico, né, algumas imagens aqui com a repórter, a jornalista Michelle Ricom, e aí a reportagem era falando, veiculada cinco anos atrás, fazendo esse paralelo, né? E isso foi interessante, e temos aqui as imagens de algumas da estação de Utah, né, como é que ela funciona. Algumas atividades realizadas lá na estação de Utah, e nessa reportagem, que ela, então, faz os paralelos com as atividades que ocorreram no Rio Grande do Norte, né, dessa iniciativa que foi inspirada pela estação dos Estados Unidos. Nesse local, nós já desenvolvíamos algumas pesquisas na área de sustentabilidade, eu sou professor da área de sustentabilidade, e foi a partir do momento do meu pós-doutorado, 2015, 2016, que eu vi essa experiência nos Estados Unidos e tive ideia de criar a estação no Brasil. Então, isso foi... Eu tive na estação, nessa missão lá dos Estados Unidos, em novembro de 2017, e a primeira missão no Habitat de Marte foi em dezembro de 2017. Então, a gente está completando, então, cinco anos de funcionamento. E aqui é uma foto lá de hoje onde funciona o Habitat de Marte. Nós começamos com uma estrutura bem rústica e, ao longo desse tempo, a gente tem realizado várias melhorias nessa estrutura e um grande anúncio agora, nos próximos dias, de uma grande melhoria na nossa estrutura. Então, nós estamos... Eu moro em Natal e nós... O Habitat de Marte, ele se localiza a 100 quilômetros de Natal, nesse local onde ele está localizado aqui na BR, que vai para a Liga Natal, a Mossoró, a Fortaleza. E essa região já é semiárido. Então, é realmente aquela paisagem de cactos, né? Então, uma umidade abaixo de 50%, enquanto em Natal a gente tem uma umidade de 80%. Então, isso foi proposital, por conta de nós estarmos preocupados com soluções para o semiárido, aplicações de tecnologias para o espaço, mas também tecnologias para o convívio na Caatinga, no sertão. É um percurso em torno de duas horas. E, realmente, algo que nos inspirou ao funcionamento do Habitat de Marte é a questão da mudança climática no semiárido. Então, quais são tecnologias que a gente pode pensar para termos uma sustentabilidade e um convívio no semiárido? Esses aspectos, essas tecnologias que estão sendo pensadas no Habitat de Marte, elas têm aplicações, tanto no nosso contexto, em locais áridos, semiáridos, como também algumas tecnologias de autossustentabilidade, elas vão ser levadas para o espaço, alguma gestão e funcionamento no espaço. Então, essas são algumas ações que nós realizamos, as missões, visitas, exposições, palestras, pesquisas e competições. Em relação à questão das competições, nós estamos aqui na Campus Part fazendo uma missão, que teve agora um encontro de 11h às 13h, e amanhã vai ter outro encontro. Então, uma metodologia, um hackathon, que está acontecendo hoje e amanhã. Aqui, no caso das visitas, a gente tem um registro de uma palestra do presidente da Agência Espacial Brasileira, o Carlos Moura, ele esteve em setembro, realizando uma apresentação para os estudantes da rede pública. Então, é um trabalho que a gente faz, principalmente para levar também a educação, levar o STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, arte, matemática também, para esses estudantes. Aqui uma outra palestra também registrando. Aqui há uma foto da competição lá do Hackathon da Campus Part de Brasília, que foi agora em maio. E agora a gente vai falar mais sobre a questão das missões. Então, nas missões da Optatimarte, hoje nós operacionalizamos cerca de 80 protocolos. Alguns desses protocolos, eles estão em funcionamento na Estação Internacional Espacial, então nós reproduzimos ao nosso modo alguns desses protocolos. E são esses protocolos que conferem ao Habitatimarte a característica de uma estação espacial análoga. Está certo? E aqui está o Davi, nessa foto aqui. E, na verdade, é uma experiência acessível a qualquer pessoa. Nós já tivemos, por exemplo, uma criança de 10 anos, participando, acompanhada pela mãe, e até pós-doutores. Então, isso, nós podemos receber pessoas com formação, sem formação, pessoas que têm uma ideia de uma pesquisa que pode ser levada, pode ser operacionalizada, uma atividade que pode ser desenvolvida no Habitatimarte, ou pessoas que, de repente, dizem assim, professor, eu não tenho nenhuma ideia do que eu possa fazer na missão. Então, essa pessoa vai estar colaborando com as atividades que já são feitas lá, as pesquisas, que são em torno de 30 pesquisas que são feitas. Então, assim, atividade, tarefas, são muitas que podem estar sendo realizadas durante a missão. Esse slide, ele é bem interessante, porque mostra o paralelo de algumas tecnologias autossustentáveis, relacionadas à questão do tratamento de água, produção de alimento em estufa, em ambiente fechado, e uso de energia solar. Então, são tecnologias que já funcionam hoje, a bordo da Estação Internacional Espacial, que nós reproduzimos ao nosso modo, fazendo uma analogia ao que acontece lá no espaço. Uma pergunta que normalmente é feita é o seguinte, se a gente tem condições de simular a falta de gravidade. Então, a nossa... Nenhuma estação, ela consegue simular a falta de gravidade, mas a gente dá um jeitinho, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente lida com a questão da falta de gravidade. Nas missões, são realizadas basicamente dois tipos de atividades, que são as atividades intraveiculares, que acontecem dentro da estação, e as atividades extraveiculares, que acontecem fora da estação. Aqui tem o registro de algumas imagens, até a Luiz aqui, numa das missões aqui. Então, são... Muitas atividades são feitas durante a missão. Aqui tem o Davi apresentando aqui uma instituição. A nossa estrutura, ela já tem mudado o mobiliário, muito do que está nessa imagem já esteve mudando. Um dos desafios da nossa operação, então, é a produção de alimentos. Então, o ideal é que a cada missão, a gente vá produzindo mais alimentos, que são consumidos durante as nossas missões. mas a gente dependa menos do supermercado, que isso seria realmente o conceito de um habitat autossustentável. Aí, fotos da estufa. Aqui, um protótipo de uma vestimenta. E aí, a gente vai falar sobre as atividades extraveiculares. Então, nas atividades extraveiculares, a gente usa uma roupa que simula a roupa do astronauta. Aqui, algumas imagens do Pico do Gabugi, que a gente vai estar apresentando mais detalhes. Então, são feitas várias rotinas, vários protocolos de segurança. Essas atividades são realizadas fora. Teste de tecnologias. Pesquisa sobre o ambiente físico. Temos também, por exemplo, o Lava Cave Habitat, que é uma formação rochosa. Que ela... Essa formação rochosa lembra um pouco a Millennium Falcon, né? Que é como se fosse uma das coisas interessantes da exploração de Marte. É que um dos problemas da sustentabilidade de Marte, da habitabilidade de Marte, é a questão da radiação cósmica. Como o planeta tem uma atmosfera fina, grande parte da radiação cósmica, a radiação solar, ela chega à superfície de Marte. E, praticamente, até hoje ainda não foi realmente detectado vida em Marte, justamente por conta dessa grande radiação. Então, funciona como se fosse realmente dizimando tudo. Então, imagina a presença humana em Marte, né? Assim. Então, é muito provável que os astronautas, eles desenvolvam câncer, se eles não tiverem protegido da radiação cósmica. E aí, uma das teorias é que, um dos locais interessantes, é que eles habitassem tubos de lava, que, de repente, você tem tubos, já tem imagens mostrando, alguns tubos de lava aqui colapsaram, e, de repente, ele entraria ali, e ele conseguiria construir um abrigo e se proteger melhor da radiação solar. Na série Mars, na Netflix, o habitat é dentro de uma caverna. Quem assistiu lá, sugiro que assista, essa série Mars, né? Tem alguns episódios lá, na Netflix. E aí, o habitat é dentro de uma caverna. Então, esse local aqui é como se fosse um local avançado, onde a gente realiza algumas atividades. E tem algumas imagens, uma área de exploração. E aqui a gente tem algumas imagens lá dentro dessa caverna, né? Aqui está o Rodrigo, o Rodrigo Santiago aqui, aparece numa imagem anterior aí. O Rodrigo está aqui, vai ser falestrante também, já esteve lá visitando o habitat em Marte. Vou seguir aqui. Então, a gente desenvolve várias atividades aqui também, algumas atividades também que o pessoal gosta muito em termos de imagem, em termos de registro, dessa experiência lá nessa caverna, tá? Um outro local é o Pico do Cabo Gi, que aí nesse... O Lava Cave é dentro do nosso complexo. Já o Pico do Cabo Gi, a gente faz um deslocamento de carro, em torno de 45 quilômetros, mais ou menos, aí. E lá, assim, é uma subida de 600 metros. Ele é um local rico em basalto. Nesse local, então, a gente já fez análise do solo. E esse solo, ele apresenta características comuns com o solo utilizado pela NASA. A NASA, na Califórnia, em Pasadena, lá na JPL, eles usam um solo proveniente do deserto de Mojave, que parece com o solo marciano. Então, esse nosso solo, que tem aí no Pico do Cabo Gi, ele apresenta similaridade também com esse solo utilizado pela NASA. Sobre a questão da simulação da falta de gravidade, nós, recentemente, esse ano, nós instalamos uma piscina, e que nessa piscina, a gente tem oito protocolos, que são oito atividades que acontecem na atividade deixa-veicular, na Estação Internacional Espacial, que a gente está simulando dentro da piscina. Então, teve uma missão do México, agora em setembro, que a gente desenvolveu pela primeira vez esses protocolos dentro da piscina. E é um exemplo também de um protocolo e de uma pesquisa também, porque a gente está aplicando também questionários para avaliar o que o pessoal achou dessas atividades. Então, a gente teve um congresso internacional agora, que a gente estava apresentando alguns resultados que a gente já tinha tido dessa atividade. Então, isso abre uma possibilidade nova também de simulações a serem realizadas dentro da piscina, dentro da água. Aqui um registro de uma missão internacional, assim com Chile e México. Temos também uma outra missão aqui, uma missão da Polônia. E agora, mais recentemente, agora em setembro, uma missão também é do México, dos pesquisadores do México. Então, isso é uma validação muito boa que a gente tem, quando a gente recebe não só pesquisadores brasileiros, participantes brasileiros, mas também participantes internacionais que estão vindo ao Brasil, vindo de locais bem mais distantes. Então, assim, não é necessário ser uma pessoa de uma formação específica, praticamente em todas as áreas é possível estabelecer essas relações com atividades desenvolvidas. Então, nós discutimos processos, requisitos, competências que são selecionadas nesse processo de formação. E os nossos resultados, eles são apresentados em congressos. Hoje, mais congressos internacionais, porque não é uma discussão muito grande no Brasil ainda. Então, são mais congressos internacionais que estão ocorrendo, onde a gente tem que compartilhar esses resultados. algumas possibilidades de pesquisa, engenharia, saúde, psicologia, agricultura, planejamento de missões, biologia. E, na verdade, outras áreas, medicina, educação física, design, agricultura, geologia, engenharia, biologia, nutrição, meteorologia, física, psicologia, outras áreas. Então, praticamente todas as áreas é possível a gente construir uma relação com a área espacial e testar algumas dessas ideias lá na nossa, na estação Habitat e Marte. Seguindo aqui. Ah, sim. Uma coisa interessante. A partir do início, a partir do início da pandemia, em março de 2020, ficou muito arriscado estar reunindo as pessoas em um ambiente confinado. Então, em março, há dois anos e meio atrás, a gente desenvolveu uma metodologia de missões virtuais. Nessa metodologia de missões virtuais, que a gente vai falar um pouco, os participantes, eles são convidados a imaginar uma estação em Marte. Um resumo dessa metodologia das missões virtuais, a gente está desenvolvendo aqui no Hackathon, aqui durante a Campus Party. Então, são sete infraestruturas e os participantes, eles vão ser chefes ou vão ser membros dessas infraestruturas. Os participantes têm que imaginar o funcionamento desses setores de uma estação em Marte. E essas apresentações que os participantes realizam são compartilhadas no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube, hoje, ele tem mais de 500 vídeos, assim, tem apresentações muito boas e muitas dessas apresentações se transformaram em resumos e trabalhos completos para congressos e revistas. Então, assim, temos muitos participantes que nunca tinham apresentado um trabalho num congresso, nunca tinham participado de um evento científico e, pela primeira vez, eles transformaram esse conteúdo que eles desenvolveram que nem eles percebiam que era uma pesquisa, a gente conseguiu transformar em resumos e artigos para congresso. Então, é muito interessante isso, termos vários pesquisadores, jovens pesquisadores, que tiveram essa iniciação científica a partir das missões virtuais do Habitat e Marte. Então, em março, até março de 2020, nós tínhamos tido seis missões e 22 participantes e, aí, em plena pandemia, a gente conseguiu ter mais 30 missões, atingindo 36 missões e tivemos mais 200 participantes a partir desse modelo das missões virtuais. Uma coisa interessante é que, até então, a gente só recebia participantes do Rio Grande do Norte e, nas missões virtuais, a gente começou a ter pessoas de vários lugares. essas missões começaram a acontecer em inglês também. Tivemos, aí, por exemplo, aumento da participação feminina também, então, em torno de um terço, mais de um terço são mulheres que participam dessas missões. E começamos a ter, por exemplo, participantes como o astronauta Marcos Pontes, hoje senador eleito, e também pessoas de vários estados brasileiros, aqui é uma missão com São José do Rio Preto, estudantes de São José do Rio e o Rio Preto. E isso, e também a questão da missão Marte também, que é um resultado também que a gente está apresentando hoje aqui na Campus Party. Uma das pessoas que participou de uma missão virtual conosco, que se transformou em um astronauta real, foi a doutora Sayan Proctor, que ela teve conosco numa missão virtual e ela realmente, em setembro do ano passado, ela participou da missão Inspiration 4, e aí ela realmente foi para o espaço com uma missão muito bem sucedida e foi e voltou e realmente a gente ficou muito feliz. Ela, por exemplo, organizava lives no Facebook e tinha três pessoas assistindo e hoje ela é uma celebridade, então a gente fica muito feliz com esse impacto que ela está tendo aí. Aqui são alguns países que já participaram das nossas missões, somos a estação com o maior número de missões anuais, 36, a pioneira no Hemisfério Sul, também a segunda em número de missões, mais de 100 missões e mais de 800 participantes, alguns participantes aqui a Lohane, que vai estar fazendo uma palestra hoje com vocês, a Luísa, que teve também, o Davi, que é um especialista também em produção de alimentos em ambientes fechados, foi estagiário aqui em São Paulo na Pink Farms e aí está se mudando para a Arábia Saudita a partir dos conhecimentos que ele desenvolveu também sobre a agricultura espacial, então é um cara que eu acho que provavelmente vai para o espaço e quando for cultivar lá em Marte, com certeza eu acho que ele vai estar na equipe de astronautas. Então esse aqui é o QR Code do nosso YouTube, mas vocês podem encontrar lá facilmente também procurando o nosso canal. Um outro QR Code, uma coisa interessante lá, opa, nosso Instagram, o Instagram é fácil também localizar, lá tem muito conteúdo lá compartilhado. No caso da UFRN, nós criamos um grupo de pesquisa para tratar de vários assuntos relacionados à exploração espacial e assim, não é restrito apenas para quem está no Rio Grande do Norte, temos pesquisadores de vários estados, inclusive encontros que acontecem em inglês também com pesquisadores internacionais que está aberto também. E já temos uma programação de missões para o próximo ano em inglês, então vão ter missões em inglês, vão ter missões em espanhol, algumas dessas missões vão ser em espanhol e missões em português também, então provavelmente a gente quer ter uma meta de duas missões por mês, uma missão em português e uma missão em inglês ou espanhol. Então essa é a nossa meta para o próximo ano. Estamos investindo na melhoria da infraestrutura, a gente espera que nos próximos dias a gente tenha um anúncio importante relacionado a uma mudança bem significativa na estrutura física que a gente tem hoje. A gente tem uma estrutura mais, um conteúdo mais espacial aí. Já terminando, nós estamos organizando o Space Habitat Event, que é um evento gratuito, que vai ser de 1 a 4 de dezembro e esse evento ele tem uma quantidade bem significativa de trabalhos sendo apresentados e então vão ser trabalhos em português, inglês e espanhol, a gente está separando por dia, os trabalhos em inglês vão ficar no dia. O dia primeiro é uma quinta-feira, então vai ser quinta, sexta, sábado e domingo agora de dezembro. Então, assim, realmente a gente recomenda que vocês nos procurem para ter mais detalhes aí, se vocês tiverem interesse de participar dessas missões, puderem ir no Rio Grande do Norte, é bem interessante lá, o aeroporto é natal, pesquisem as passagens aéreas aí, um período aí que seja, consiga comprar essa passagem com um período mais acessível. Vá com alguns dias livres também para fazer turismo também, para a praia também e aí a gente recomenda o pessoal faça turismo e faça também essa experiência científica também conosco. Certo? E aqui está o meu, o nosso Instagram. É isso, pessoal, e me coloca à disposição aí para as perguntas. Tá bom? Obrigado. Vocês têm dessas missões análogas que envolvam robótica? Certo. Vocês têm dessas missões análogas que envolvem robótica, por exemplo? Podemos ter, sim. A gente depende, depende muito, algumas ações, depende muito do pesquisador que vem para a missão. Então, de repente, tiver algum pesquisador que trabalhe com robótica, seria ótimo, porque a gente tem um rover lá, mas ele não é ainda o rover que a gente quer, entendeu? Então, poderia ser construída com uma parceria com um pesquisador da área de robótica. Professor Júlio, eu tenho essa ideia desse rover, vamos levar para lá para testar, seria ótimo. O legal também era que se conseguisse algum financiamento também, para, de repente, que esse equipamento ficasse disponível lá também, para outras missões também. mas, então, tem muitas pesquisas que, uma coisa importante das estações análogas é que não é um local das minhas pesquisas. O ideal das estações análogas é que ela seja um espaço para os pesquisadores levarem as pesquisas para lá. Então, pode ter um pesquisador da área de medicina, um pesquisador de uma engenharia da área de robótica que vai levar seu experimento para lá, um pesquisador que é da área de psicologia, ele quer fazer um teste, alguém da área de nutrição quer levar um alimento. Então, o espaço ele é aberto para que os pesquisadores eles façam uso das instalações. Às vezes, inclusive, até o uso das instalações para pesquisar temas que não são relacionados ao espaço, que são relacionados à questão da biologia, da geografia, da geologia, por exemplo. Mas, completamente, e a gente gostaria de ter essa parceria. Então, assim, o tempo já está estourado aí, mas, assim, a gente é muito fácil de vocês entrarem em contato conosco, sigam o Habitat de Marte, né? Lá tem o nosso WhatsApp, então é só mandar um WhatsApp aí e aí a gente vai conversando, tá certo? Vai atendendo caso a caso. Algumas vezes, nós podemos atender também a omissão por demanda, então, se você encontrou uma passagem barata, uma passagem barata. vamos lá. E aí a gente vai conversar,